Ele fez de novo, ele fez de novo, mais uma vez, ele é incansável, ele vence, vence e vence, ele, o homem, uma máquina! Colorado Futebol Clube, Colorado Futebol Clube. Um salve para a torcida fiel do Colorado. Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder, que bom, vou fazer o meu golzinho de poder. Forte abraço ao presidente Wellington. Então vem de flecha, eu tô de oito. Então vem de flecha, eu tô de oito. Salve para Lucas Zark, Rafael Ribeiro e Lau Henrique. Um salve para Guilherme Zá, do Malote. Victor Hugo Ribeiro. É putaria no complexo. Olha na favela de nada. O som no último volume. Vou brotar no baile bastantes. Complexo. Vou usar a lança perfume. Complexo. Corta a água que vai dar um rolé. Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC. É pique, 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 pique. É pique, pique. Colorado Futebol Clube. Colorado Futebol Clube. Mais que um time. Uma família. Unidos pelo futebol. Camicase. 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 Carreta Camicase. É no funk. É no funk. Eu te pedi você bota porradeiro na minha xereca aqui no banco do Corolla. Colorado Futebol Clube. Colorado Futebol Clube. Porradeiro na minha xereca aqui no banco do Corolla. Torradenla, 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 torxereca. Torradenla, 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 torxereca. É pique, 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 pique. Se eu te pedi você bota porradeiro na minha xereca aqui no banco do Corolla. É no funk. É no funk. Se eu te pedi você bota porradeiro na minha xereca aqui no banco do Corolla. É pique, pique, pique. Se eu te pedi você bota porradeiro na minha xereca aqui no banco do Corolla. É no funk. Salve para LucasArc, Rafael Ribeiro e Lau Henrique AJ, Fabrício Saris Fashion Kamikaze, carreta kamikaze É no funk, é no funk Se eu te pedir você bota a porradeira na minha xereca Aqui no banco do Corolla Equipe kamikaze Se eu te pedir você bota a porradeira na minha xereca Aqui no banco do Corolla Torradenla, 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 torxereca Torradenla, 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 torxereca Equipe kamikaze Se eu te pedir você bota a porradeira na minha xereca Aqui no banco do Corolla É no funk, é no funk Se eu te pedir você bota a porradeira na minha xereca Aqui no banco do Corolla Equipe kamikaze Se eu te pedir você bota a porrada Na minha xereca aqui no banco do Corolla É no funk, é no funk Se eu te pedir você bota a porrada Na minha xereca aqui no banco do Corolla Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Esse é o DJ Fabrício Sires Faction Bem na madrugada ela me ligou Cheio de tesão, louca pra fuder Sapinha cadê você? Sapinha cadê você? Sabe que é gostosa Silicone no peito, bem durinha, boquinha nervosa Batom cor de cereja A mesma corzinha da sua buceta E ela desce, desce, suga, sobe Monta, senta, desce, desce Usa bem a boca E ela desce, 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 suga, sobe Monta, senta, desce Louquinha de prazer Hoje não vai se envolver Fica de gotão pra mim Eu vou te satisfazer Um salve para Guilherme Sá, do Malote Victor Hugo Ribeiro Hoje não vai se envolver Fica de gotão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Fica de gotão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim Forte abraço ao presidente Wellington Fica de gotão Fica de gotão Yeah You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again No matter what you do No matter what you do Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder O verdadeiro bom de ouro Eu fui pro baile encher a cara Porque me vem cá de casar Falou pra mim que a partir de hoje Forte abraço ao presidente Wellington Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder O verdadeiro bom de ouro Colorado Futebol Clube Salve para LucasArc, Rafael Ribeiro e Lau Henrique Mano, pega a visão desse papo aqui Tava curtindo o barico novinho de copo na mão Aquele fuduncinho, oferecia uma dose pra ela AJ, Fabrício Saires Fashion Então, eu tive que perguntar Quem é você depois que eu fiquei embrazadinha? Quem é você depois que eu fiquei embrazadinha? Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Quem é você depois que eu fiquei embrazadinha? Quem é você depois que eu fiquei embrazadinha? Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Quem é você depois que eu fiquei embrazadinha? Quem é você depois que eu fiquei embrazadinha? Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Anjinho, diabinha Anjinho, diabinha Confessa pra mim o teu segrede novinha Quem é você depois que fiquei embrazadinha Anjinho ou diabinha Confessa pra mim o teu segredo novinha Confessa pra mim o teu segredo novinha Anjinho ou diabinha Confessa pra mim o teu segredo e não vinha Anjinho, diabinha, anjinho e diabinha Confessa pra mim o teu segredo e não vinha Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro Me chamou de safado, cafajeste, que eu minto, que eu não amo Só engano, que eu saio, que eu traio, que eu vacilo Me chamou de safado, cafajeste, que eu minto, que eu não amo Só engano, que eu saio, que eu traio, que eu vacilo Colorado Futebol Clube Amora te prometeu porra nenhuma Colorado Futebol Clube Amora te prometeu porra nenhuma Não troco o Varas Buceta por calça de uma Não troco o Varas Buceta por calça de uma Não troco o Varas Buceta pra ficar só com uma Não troco o Varas Buceta por calça de uma Não troco o Varas Buceta pra ficar só com uma Não troco o Varas Buceta por calça de uma Não troco o Varas Buceta pra ficar só com uma Me chamou de safado, cafajeste, que eu minto, que eu não amo Só engano, que eu saio, que eu traio, que eu vacilo Colorado Futebol Clube Amora te prometeu porra nenhuma Colorado Futebol Clube Amora te prometeu porra nenhuma Não troco o Varas Buceta por calça de uma Não troco o Varas Buceta por calça de uma Não troco o Varas Buceta pra ficar só com uma Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Meu bigode balha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de lala Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha glock nova pra debochar Sou jogador, paro, pique debochado Um perfume novo pra exaltar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que eu banco a festa pra tu sentar AJ, Fabrício Saires Fashion Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Meu bigode, galha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de lala Tô felizão com o chefe, me deixou de ar Minha bloc nova pra debochar Sou jogador, paro, pique debochado Um perfume novo pra exaltar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que eu banco a festa pra tu sentar Forte abraço ao presidente Wellington Tcheca, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Tchac, 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 tchac Tchac, tchac, tchac Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Salve para Lucas Zark, Rafael Ribeiro e Lau Henrique Esse é o DJ Pop, isso sai de fete Tchac Tava na rua da água De goque de radinha Cê me avisou do nada Chegou com os papinhas Junqueu parro na lábia Pediu pra sentar E sarra na gocada Bebeu tava na rua da água De goque de radinha Cê me avisou do nada Chegou com os papinhas Junqueu parro na lábia Pediu pra sentar E sarra na gocada Bebeu tava na rua da água De goque de radinha Cê me avisou do nada Chegou com os papinhas Junqueu parro na lábia Pediu pra sentar E sarra na gocada O cupido falou que ia flechar meu coração O cupido falou que ia flechar meu coração Então vem de flecha E eu tô de oitão Então vem de flecha E eu tô de oitão Então vem de flecha E eu tô de oitão O cupido falou que ia flechar meu coração Então vem de flecha Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Junqueu parro na lábia Junqueu parro na lábia Pediu pra sentar E sarra na gocada Bebeu tava na rua da água De goque de radinha Cê me avisou do nada Chegou com os papinhas Junqueu parro na lábia Pediu pra sentar E sarra na gocada Bebeu tava na rua da água De goque de radinha Cê me avisou do nada Chegou com os papinhas Junqueu parro na lábia Pediu pra sentar E sarra na gocada O cupido falou que ia flechar meu coração O cupido falou que ia flechar meu coração Então vem de flecha E eu tô de oitão Então vem de flecha O cupido falou que ia fechar meu coração O cupido falou que ia fechar meu coração Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menorzinho Colorado Futebol Clube Futebol tá com louca, coloca, coloca AJ, Fabrício Salles Fashion G buffalo Futebol tá com louca, coloca, coloca Ah, sacanadinho, me sou. Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro. Um salve para Guilherme Sá. Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro. Um salve para Guilherme Sá. Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro. Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro. Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro. Um salve para Guilherme Sá, do Malote. Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro. Um salve para Guilherme Sá, do Malote. 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 Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás com suas amigas jogando Vai movimentando Colorado Futebol Clube Com suas amigas jogando Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Com, 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 bunda empinando Com bunda empinando Com bunda empinando É no Paulo, é no Paulo, é no Paulo Vem movimentando Pra frente ou pra trás com suas amigas jogando AJ Fabrício Saires Fashion Vai, vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando Salve para LucasArc, Rafael Ribeiro e Lau Henrique Quando tem Buena Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Com, com, com ponta e penada Com ponta e penada Com o bundão empinando Vem movimentando Pra frente ou pra trás, com as suas amigas jogando Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC No Complexo Olha na favela de Itá O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Colorado Futebol Clube Botar água aqui pra dar um rolé Pra aspirar em meu volume O Brasil em quem ouve DJ Fabrício Sorsfecha É putaria no Complexo Olha na favela de Itá O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Colorado Futebol Clube Botar água aqui pra dar um rolé Pra aspirar em meu volume É quem nasce é um vador Sabe quem nós é lá só Os amigas aqui da penha É o PH Os amigas aqui da penha É a família PH Os amigas aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no complexo No comp, no comp, no complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Direito a calcinha Direito eu suntinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Direito a calcinha Direito eu suntinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Mas pode ficar tranquila Que eu vou deixar no sigilo Finge que nós é amigo Vai ter saudade Vem dormir comigo Hoje eu vou ser seu dublinho de marido Se precisar te levo até mim E depois tu vai pedir Naquele TBT E essa noite tu nunca vai esquecer E essa noite tu nunca vai esquecer Olha na favela de nada O som no último voo Vão brotar no baile mais tarde Vão dar o nosso perfume Cozago aqui pra dar um rolé Mas piranha que eu vou É quem nasce é um vador Colorado Futebol Clube É putaria no complexo Olha na favela de nada O som no último voo Vão brotar no baile mais tarde Vão dar o nosso perfume Cozago aqui pra dar um rolé Mas piranha que eu vou É quem nasce é um vador Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela É putaria no complexo No corpo, no corpo complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Direito a calcinha Direito a calcinha Direito eu sutiã Explanando o instagram Que tu é minha fã E tu é minha fã Direito a calcinha Direito eu sutiã Explanando o instagram Que tu é minha fã E tu é minha fã Pode ficar tranquila que eu vou deixar no sigilo Fingir que nós é amigo Vai ter saudade e vem dormir comigo Hoje eu vou ser seu dublinho de marido Se precisar te levo até mim E depois tu vai pedir naquele TBT E essa noite tu nunca vai esquecer E essa noite tu nunca vai esquecer Olha na favela de nada O som no último volume Vou brotar no baile vastado Vou usar o nosso perfume Bota agora que paga uma mulher As piranhas que eu vou É que na selva do Sabe que nós já nasceu Vem DJ Lohan Vem DJ Lohan Vem DJ Lohan Vem DJ Lohan Na treta do DJ Lohan Colorado Futebol Clube Com pressão 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 Com DJ Lohan Olha a coordenação Seja o vídeo eu vou ficar de quatro Com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Olha o piquezinho Tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã Se envolve sentar sem pena Na treta do DJ Lohan Vem pra treta Vem pra treta Vem pra treta Até de manhã Vem pra treta Vem pra treta Vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan Que hoje eu vou foder Vou dar pra ele Sem parar Gostoso Até amanhecer Colorado Futebol Clube Com pressão, com pressão, com pressão, com pressão, com pressão, com pressão Com o DJ Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro, com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro, levando só, só cada um Oh, 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 olha o piquezinho, tu vai, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã, se envolve sentar sem pena Na treta do DJ Lohan Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta até de manhã Vem pra treta, vem pra treta, vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan Que hoje eu vou foder, vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer Colorado Futebol Clube É os guris do seu Antônio, especialista nos malotes Já saiu na mídia, fantástico e alto esporte Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro, nem pra civil É o seu Antônio, conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os Gado Gosto Vem de casa e carro e também os Gado Gordo É o seu Antônio, conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os Gado Gosto Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro, nem pra civil É o seu Antônio, conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os Gado Gosto Pedicas de carro e também os gatos gordos É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedicas de carro e também os gatos gordos Salve para LucasArc, Rafael Ribeiro e Lau Henrique É os guris do seu Antônio especialista nos malotes Já saiu na mídia fantástico e alto esporte Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedicas de carro e também os gatos gordos Pedicas de carro e também os gatos gordos É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedicas de carro e também os gatos gordos Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil É o seu Antônio Um salve para a torcida fiel do Colorado Pedicas de carro e também os gatos gordos Pedicas de carro e também os gatos gordos É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedicas de carro e também os gatos gordos Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube DJ Fabrício Sérgio Sérgio Faction DJ Fabrício Sérgio Faction DJ Fabrício Sérgio Faction Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Que que é isso, que é isso, novinha Você senta gostoso demais Que que é isso, que é isso, novinha Você senta gostoso demais Hoje à noite eu quero você Na minha cama me dando sacode Se prepara que eu já tô tarada novinho Forte abraço ao presidente Wellington Me bota, me soca forte Me bota, me soca Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Tá gostoso? O que que tu fez? Foi uma cumba ou feitiço? Tu representou sentando pra batido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou pra ti preferido Tu tá safadona, tu sabe o que faz? Pede só seu cadão, sempre escuro na cama Tinha, meu caralho, ela pede, me fode falando, mozinha, maçoca, maçoca Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Hoje à noite eu quero você, na minha cama me dando sacode Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Maria, Maria, você lança na minha cabeça Eu tô parando, eu tô parando pra relatar uma história de uma conhecida Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Um salve para Lucas Zark Rafael Ribeiro e Lau Henrique Maria tem suas virtudes e é sempre equilíbrio cinquenta por cento, santo e os outros cinquenta por cento, santo e os outros cinquenta por cento, santo e os outros DJ, Fabrício Sares Fashion Cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta por cento, santo e os outros Mas, Marinha, você lança na minha cabeça Como pode isso? Subibu pensa no bem, espera de você Você é co-senta, não joga no tim� situação deigration Você é co-senta, não joga no tim�á ro na rota, você sabe que eles me amarram Maria, Maria é co-senta, você não sai da minha cabeça Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Fim, 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 f Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Mais novo Mais novo Mais novo Mais novo Mais novo Eu quero putaria D.D. Fabrício Série Faction Mais novo Mais novo Eu quero putaria Com 150 Vou fudendo 150 Moniz, Moniz, Mente Só que fia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro TH Sou faixa rosa O Ninha Linha Só que fia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro Morote Sou faixa rosa DJ Roman Só que fia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro JC Sou faixa rosa Travado mais novo que te satisfaz Vem sentando no banco de trás Eu boto de quatro Eu boto de quatro Eu boto de quatro Ela é demais Mais novo É a tropa do Manguinho Que vai te botar de quatro É a tropa do Manguinho Que vai te botar de quatro Quica, pica pro Mar Novo É bola pro Mar Quica, pica pro Mar Novo É bola, é bola pro Mar Mais novo Salve para LucasArc Rafael Ribeiro e Lau Henrique Daimundo, coroa Mais novo Mais novo Mais novo Vem gato, vem gato, vem gato, paga o coro Mais novo, mais novo Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no cento e trinta Mais novo, mais novo Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no cento e trinta Tá, pula, tá, pula, tá, pula, tá, pula, tá, pula tenta Eu não tiro de dentro Tápula, 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 tápula até te não tiro de dedo Moniz, moniz, mate, só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro TH, sou fecha rosa Muninha, linha, só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro Orochi, sou fecha rosa DJ Luanque, só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro JC, sou fecha rosa Rapada mais nova que te satisfaz, vem sentando no banco de trama Eu boto de quatro, eu boto de quatro, eu boto de quatro É a tropa do manguinho que vai te botar de quatro É a tropa do manguinho que vai te botar de quatro Quica, pica pro mais novo, é bola pro massa Quica, pica pro mais novo, é bola, é bola pro massa Vida rosa, 4, 4, 2 Vida rosa, 4, 4, 2 Vida rosa, Vida rosa vai Vida rosa, Colorado Futebol Clube Vida rosa que ela quer e não luta Colorado Futebol Clube A formação dos cria é 4, 4, 2 Vida rosa que ela quer e não luta Deixa pra depois a formação do espia, é 4, 4 e 2 Vida rosa, oi, vida rosa vai Vida rosa, oi, vida rosa vai Ela gosta de vida rosa e putaria Aqui na treta do Martins eu vou tacar nessa navia Sex toda hora, dia e noite, noite e dia Sex toda hora, dia e noite, noite e dia O uísque e maconha nunca falta pro meu churi O uísque e maconha nunca falta pro meu churi Vida rosa, oi, vida rosa vai Eu vou tacar nessa navia Vida rosa, Colorado Futebol Clube 4, 2, vida rosa, oi, 4, 4, 2 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 Vida rosa, oi, vida rosa vai É vida rosa que ela quer e não deixa pra depois A formação dos cria é 4, 4, 2 Vida rosa, oi, vida rosa vai Vida rosa, oi, vida rosa vai Ela gosta de... DJ, Fabrício Sires Fashion Do Martins eu vou tacar nessa navia Sex toda hora, dia, noite, noite, dia Sex toda hora, dia, noite, noite, dia O uísque e maconha nunca falta pro meu churi O uísque e maconha nunca falta pro meu churi Vida rosa, oi, vida rosa vai 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 Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Tá vendo esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo, tá vendo Só acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava um beijo novo Duvidou Além de achar achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Ver outra me beijando e a outra me mordendo Ver outra ganhando que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava um beijo novo Duvidou Além de achar achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Sucesso novo Lambadão dos Federais Ao vivo Parceiro Parceiro Cleiton Cleiton Barbearia A melhor de Varza Grande Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar 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 Foi top demais Foi foda demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava um beijo novo Duvidou Além de achar achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Colorado Futebol Clube Me levei um chiclete Ou uma dose de black E um cigarro Ou um amor Pra ver se eu consigo ter um diálogo Onde eu falo com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto na vida Cruel Eu sei que é É o medo do ciclo de amigo Eu não piso ela bota o pé Vou ter que beijar no rosto Tu De quem beijava minha boca Ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Tu De quem beijava minha boca Ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Eu sei que é Também no ciclo de amigo do piso ela bota o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela que vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela que vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Salve para LucasArc, Rafael Ribeiro e Laua em Rio Existem dois tipos de pessoas, uma picada A que eu te amo junta, a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era ali do colchão Mas você não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na parada Ela vazou na braquiara A taradela Era só fazer Eu fui falar Eu fui falar que amava Faz um sucesso Um novo som Um novo som Barbearia, novo visual Aquele abraço A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era ali do colchão Mas você não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara A taradela Era só fazer Eu fui falar que amava Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Lojas Dona do Ar É de coração AJ Fabrício Sires Fashion Bora bem Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara A taradela Era só fazer Eu fui falar que amava Lava jato do Robinho Segura o guri Vamos juntos Novo som Entre em contato com DJ Fabrício Sires Fashion 659-9684-2790 Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Hoje aqui neste motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu Na boca Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga Que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Jorando igual criança Vendo igual adulto Contando seus vacilos E eu ouvindo o mundo A consciência não pesou Me deu um muro Não sabe ela que ela confiou a dor No causador de tudo A lei te ama viu Não é pouca lei te ama pra caramba viu Foi um choro mais doído que o meu ouvido viu E seu rosto em cada lágrima que caiu A lei te ama a lei te ama pra caramba viu A lei te quer pra vida e eu só quero só Se eu arrepio Igual a ele só tem ele Igual a eu tem mil A lei te ama viu Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu Tá louca O dia saindo não liga Calma que não é briga Que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos E eu ouvindo o mundo A consciência não pesou Me deu um muro Não sabe ela que ela confiou a dor No causador de tudo Pra ela saber A lei te ama viu Não é pouca lei te ama pra caramba viu Foi um choro mais doído que o meu ouvido Foi seu rosto em cada lágrima que caiu A lei te ama viu Não é pouca lei te ama pra caramba viu A lei te quer pra vida e eu só quero só Se eu arrepio Igual a ele só tem ele Igual a eu tem mil A lei te ama viu Sucesso A lei te ama pra caramba viu 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 Igual a ele, só tem ele, igual a eu, tem mil Ali te ama, viu? 3 de fevereiro, resenha Marcelinho, Cia Saga Luquinhas, Lama, Corte, Gerais, no Salão da Dona Sucesso! Um salve para a torcida fiel do Colorado Forte abraço ao presidente Wellington Colorado Futebol Clube O interfone tocou e o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era E eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me despece seu amor E eu te espera lá em baixo Dic Dic Fabrício, Séris Faction Me perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Um salve para a torcida fiel do Colorado Parceiro Igor Alianza ar-condicionado Siga o DJ Fabrício Salis Fashion no Instagram E Tik Tok E fique por dentro das novidades Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Não é porque a gente terminou Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de duro sem sentimento Meu coração sem ela disandou Sou louco e amarrado Sou louco e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Os papim maliciosos Bom boba beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora Calarico Tira os olhos Tira os olhos Ela tá solteira mas é minha Se é louco Se é louco Se é louco Se é louco Se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio Não as bepura Vou pra rua Pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira mas é minha Se é louco Se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio Não as bepura Vou pra rua Pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os ouro dela eu vou empacando Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Os papim maliciosos, mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, alarico, tira os olhos Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, vebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, vebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os ouro dela eu vou empacando Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, vebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, vebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os ouro dela eu vou empacando Música Um salve para Guilherme Sá, do Malote, Victor Hugo Ribeiro Alô, não, não é a sua ex quem tá falando Quem tá na voz não importa, mas pra sua pergunta eu tenho uma resposta Seu beijo não vai encostar nessa boca, sua boca não vai encostar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama, porque essa cama virou palco de outra trança Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu, entendeu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu, 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 entendeu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, se não entendeu, se não entendeu, entendeu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu, 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 entendeu Um salve para a torcida fiel do Colorado Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu E foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Meu parceiro, meu parceiro Colorado Futebol Clube, Colorado Futebol Clube Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa E foi em cima de mim que ela te esqueceu É, não deve estar fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim, choro pra você É, não deve estar fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Louca pra mim, choro pra você É tão deve dar fácil pra você E foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Louca pra mim, choro pra você É tão deve dar fácil pra você E foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Louca pra mim, choro pra você Forte abraço ao presidente Wellington Lama não te lirais Só sucesso Cê tá dois Mais um sucesso Nas apaixonadas Novo som Colorado Futebol Clube Colorado Futebol Clube Salve para Lucas Arck Rafael Ribeiro e Lau Henrique Lava Jato do Robinho Segura a guri, tamo junto Procurei E encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Sou um pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Uma chamadinha pra você Dancer lá Como o som Sou um pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procure entender por quê Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só amo você Forte abraço a toda a diretoria do Colorado FC Viver meu roteiro Tchau Legenda Adriana Zanotto